Copos.com, você vai passear comigo um minuto e meio de oferta, uma atrás da outra, olha só que bacana, copos importados, uma super qualidade, kit com seis, a partir de R$ 39,90, chegou o inverno, olha o decanter de R$ 69,90, por R$ 49,90 o vinho aí fica muito bom. Esse guardanapo eu uso em casa, uma super qualidade por R$ 12,90, é muito bacana, e sem contar a variedade que você encontra nessa mesa maravilhosa, todos os produtos na Copos.com, prato chimite branco, super elegante, R$ 16,90, vou passar pela mesa, mostra aqui Mauro, talher avulso a partir de R$ 4,90, sem contar que você encontra variedade de panelas aqui, inclusive peças em vidro, que é o festival de vidro, sempre um ótimo preço. Petosqueira, R$ 29,90, dois modelos para você aproveitar R$ 29,90 cada, tem o paredão de utensílios num super preço, essa linha de silicone que se usa muito, super prática na cozinha, a partir de R$ 12,90, lembrando que aqui é de domingo a domingo, estacionamento na porta, vai passeando pela loja, tem o outro galpão lá que tem brinquedos e também artigos para pet, né, presentes para pet e muito mais. Vamos mostrar agora, chegou o inverno, fundi, tem kit fundi, olha que bonito isso aqui, a partir não, esse aqui é R$ 119,90, com utensílios e boêmia cristal, é o melhor preço do Brasil, esse aqui ó, seis taças, 450 ml, por apenas R$ 99,90, é o mais barato do Brasil. Tudo isso que você pode parcelar de domingo a domingo, não fecha nunca, rua Costá, Blicomenale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, é copos.com, presente com preço atacado, eu adoro falar, aqui é barato de verdade.